Se você gostou de The Magicians, ou The Umbrella Academy, ou mesmo A Ordem, Legion, The Gifted, você pode gostar de Imperfeitos. Essa nova série da Netflix lembra muito os filmes dos X-Men, mas isso é bem proposital. Principalmente porque um dos protagonistas aqui da série é quadrinista, ele desenha super-heróis, ele fala sobre super-heróis, tem até uma narração aqui na série sobre isso. Então a série não deixa nada ali subentendido, eles colocam o que eles querem abordar e fazem isso acontecer. Tanto que eu notei que essa série aqui, diferente de produções da Marvel, por exemplo, que tentam ser grandiosas, tentam colocar um grande vilão pra ser derrotado, essa série acaba focando em criar um próprio universo pras coisas se desenvolverem, e ela acaba sendo dividida em arcos bem curtos e bem desenrolados a cada novo bloco. Então, os primeiros três episódios tem um arco ali propriamente dito, os três próximos também tem outro, e consecutivamente isso vai acontecendo até o último episódio, que dá um pontapé ótimo pra próxima temporada, e a reviravolta me deixou super instigado, eu quero saber o que vim a seguir, meu Deus, que reviravolta da hora. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a série Imperfeito, já deixo claro aqui no começo que essa não é uma série pra todo mundo, mesmo ela sendo divertida, sendo um bom entretenimento, ela ainda tem defeitos, mas não tantos defeitos como, por exemplo, Resident Evil, que era uma grande bomba. Pode ficar tranquilos, ela não é uma bomba. Ela pode não ser pra você, mas ela é uma boa série. E nesse vídeo de hoje eu quero indicar essa sériezinha canadense aí pra vocês, vocês vão curtir e assistir os dez episódios, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ela, fica aí comigo pra gente conversar. Mas antes de continuar, não esquece de já deixar o likezito, que ajuda a este amiguito, clica também no botão de se inscrever, que é muito importante, e claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir a série, se você já assistiu, o que você achou dela, que eu quero muito saber. Coloca tudo lá. Então tá, a premissa da série aqui é bem simples. Três jovens de vinte e poucos anos foram vítimas de um experimento genético no passado, e eles querem voltar a ser normais. E pra isso eles procuram cientistas que os transformaram em criaturas híbridas, e a série acaba tendo um início bem promissor, e posiciona bem ali a história e também os seus protagonistas. Sendo esses protagonistas, o quadrinista Juan, que se transforma em um chupacabra, a cantora Tilda, que é uma banshee, ela tem ali os poderes de super audição e uma voz super potente, e a futura geneticista Abby, que é uma sucubo, e ela tem poderes ali basicamente com os feromônios, né, ela pode manipular o que as pessoas estão sentindo. Esses três são frequentemente acompanhados pelos cientistas, que os transformaram aí nesses híbridos, que no caso são a doutora Sidney Burke, e também o doutor Alex Sarkov. Ele é um antigo parceiro da Burke, os dois ali não são mais parceiros, né, no momento que a série começa, e a gente vai desenrolando um pouco mais do passado dos dois, e também desse presente, porque, olha, eles têm muita coisa aí pra ser desenrolada. Esse é basicamente o elenco da série que aparece na maioria dos episódios. Claro que um ou outro personagem novo acaba surgindo do nada. Temos a Hannah, que é um interesse amoroso de uma das personagens, então acaba que a gente ganha os personagens também pra se entrelaçarem, porque o romance tá presente aqui na série, mas não é o grande foco. E eu amo quando não dão foco pro romance, e focam em desenvolver os personagens, que no caso é o que essa série faz. Eles criaram personagens tão simpáticos que a gente se relaciona muito com eles. Todos têm uma química ótima, e os roteiristas fizeram questão de sempre tentar dividir o grupo pra todos eles terem uma interação mais profunda uns com os outros. E por conta desse grande foco nos personagens, a gente tem uma profundidade muito grande em cada um deles. A maioria até ganha ali ótimas camadas que fazem a gente entender um pouco das suas motivações. E também alguns dos personagens ganham umas reviravoltas surpreendentes e chocantes que você não esperava, mas quando a série coloca, você fica... E por falar em chocante, essa série consegue ser ousada, e nem tão chocante, quando o assunto é matar personagens. Porque assim, em um certo momento aqui da série, muitos corpos vão se empilhando graças às pessoas que estão caçando os nossos híbridos. Sendo que novos híbridos também acabam aparecendo, um deles ali acaba sendo imortal, o outro é praticamente destrutível, o outro quer vingança, e claro, a gente também tem até uma mega corporação que quer estudar os híbridos, e todos esses personagens agrupados começam a fazer com que cada episódio tenha uma morte impactante, tenha cena de ação, e a série consegue fazer bom proveito das cenas sangrentas que tem em alguns momentos. Mesmo que nem sempre as coisas aqui na série sejam mega explosivas. Porém, a direção da série até que consegue fazer uma coisa boa com o que eles têm ali, né? A gente sabe que eles não têm um grande orçamento, mas eles até que conseguem fazer alguma cena se tornarem surpreendentes e sangrentas e repleta de ação. Então, eles fizeram o que eles conseguiram e, pra mim, deu certo. Já a fotografia aqui da série usa muitas cores, e o diretor de fotografia conseguiu fazer com que a casa da Dra. Burke, que é um dos principais cenários da série, se tornasse um ambiente bem clean e bem acolhedor pra nós, espectadores, nunca ficarmos ali enjoados daquele local, porque os personagens passam a maioria do tempo ali. E já que essa série tem ambientes bem limitados, como eu acabei de mencionar pra vocês, eles conseguiram realocar mais o orçamento pro CGI. E eu digo isso por quê? Porque os efeitos visuais até que são aceitáveis. Na medida do possível, eles conseguem entregar uma coisa legal. Então, o Chupacabra, por exemplo, que é um personagem repleto de CGI, ele é bem feito. Na minha perspectiva, eles conseguiram fazer algo legal, algo que não parecesse tão computadorizado. Óbvio que quando ele se mete, você sabe que é um efeito, mas ele parado, o desenho dele, a forma com que criaram ele, eu curti muito. Os próprios planos, né, de cenas são muito bem articulados pra criar cenas que não necessitem tanto do CGI e pra usar mais a imaginação do espectador como um dos meios pra fazer com que a série caminhe. A série também tem um humor bem seco, eu não senti que é um humor assim pra você gargalhar. Na verdade, é sempre pra você esboçar um sorriso. Pra mim, funcionou muito. Eu conseguia ele me divertir com algumas piadas, conseguia me entreter com o carisma de alguns personagens. E quando eles faziam uma piadinha ou outra que tinha referência com a cultura pop, aí sim eu dava uma risada muito boa. Principalmente quando eu teve uma de Cobra Car, que eu até postei no Twitter, porque eu achei muito boa. eles colocarem ali e ser uma série da Netflix que vai estrear um dia depois da série que estrearam. E eu falei, ah, foi maravilhoso isso. Aliás, vocês estão no vídeo de Cobra Car. A trilha sonora dessa série também é muito gostosinha de ser ouvida. É uma trilha sonora que tem música chiclete, aquelas músicas mais da atualidade, os jovens que estão aí vivendo hoje em dia vão gostar, vão conhecer, ou pelo menos conheci algumas. E uma das coisas que mais me impressionou nessa série é que ela não é constituída somente por padrões. Sim, branco padrão não tem muito aqui nessa série. Eu fiquei, tipo, surpreso, chocado, porque a Netflix ama colocar um branco padrão e essa série, eles não fizeram isso. Eles colocaram pessoas de diferentes etnias, de diferentes países pra protagonizar. Eles colocaram também antagonistas nesse estilo. Então foi legal essa diversidade que eles trouxeram aqui pra série. E ao mesmo tempo, né, muita gente fica, ah, lacração, lacração. Essa série não tem lacração. Eles colocam as coisas de uma maneira tão singela que as mínimas coisas que trazem representatividade são muito bem aceitas. E eu também fiquei impressionado que a Netflix não colocou putaria, não colocou sexo, não colocou droga, não colocou adolescente no ensino médio. Até fiquei assustado quando comecei e vi que os adolescentes não eram adolescentes, na verdade eram jovens adultos, não estavam no ensino médio. Eu falei, Netflix, o que que tá acontecendo? Cadê suas séries ruins? Mas brincadeiras à parte, eu gostei muito que eles colocaram jovens adultos. Isso me lembrou muito a pegada de séries dos anos 2000, que eu sinto muita falta hoje em dia. Então foi um acerto gigantesco por parte da Netflix. Só concluindo aqui, eu preciso dizer que essa série tem uma história básica, mas ao mesmo tempo muito interessante e promissora. Tem personagens relacionáveis. Pra vocês terem ideia até dos vilões, eu gostei. Então assim, é muito difícil eu gostar de vilão, mas desses daqui eu até queria uma empatia. E óbvio que a série tem uns errinhos ali de continuidade, tem umas cenas que parecem meio desnecessárias. Mas fazer o quê? Tem série muito pior na Netflix e muita gente passa pano. Essa daqui é legalzinha? Então vão assistir. Se você tá procurando uma ficção científica, com fantasia, com drama, com ação, com comédia, essa é a série indicada. Corre lá na Netflix, assista, comenta aqui o que vocês acharam. Quero muito saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like. E recomenda a série pros amigos. Eu preciso de uma renovação, então pelo amor de Deus, recomenda, engajem o vídeo, quanto mais comentários, mais o vídeo é entregue. E desculpa não fazer a parte com spoilers aqui pra vocês, né? Eu assisti a temporada inteira, mas eu vou no hospital fazer um procedimento e eu vou ficar internado um diazinho, então não vai rolar de eu fazer a parte com spoilers, editar, porque é muito trabalhoso. Mas é isso. Era isso. Eu faço tudo isso. Muito obrigada pela audiência de vocês. Um grande beijo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.